Porque pra mim edificação é tipo aquele negócio, não é uma coisa que vai edificar a minha vida? Peraí, acho que chamou um técnico pra ver. E nós somos... As Irmãs Rosa! A ciência biológica deve ser a ciência do corpo. Pode ser os técnicos, por exemplo... Eu acho que é essa parte de... Eu não sei. Aquelas pessoas que pegam, sei lá, a fibra do milho e fazem sapato, sabe? Será? Eu acho que pode considerar que a gente acertou. E aí! E aí! Como que é? Metatronica? Meca. Mecatronica? Não faço uma ideia. Sabe aqueles aparelhos que fazem cirurgia hospitalar? Eu pensei nisso também. Sabe uns braços mecânicos? Eu gostei disso. Não pode ser isso. Que são profissionais que fazem, estudam e desenvolvem projetos de tecnologia que vão ajudar as pessoas, a sociedade numa parte de saúde. Vim, vim, vim. Mecatronica. É tipo isso. É, a gente acertou mais ou menos, mas eu vou contar como você acertou. Mas a gente já falou de mecatronica, que é a mecatronica. Eu, mecatronica é tipo assim, sempre que ela só trocou as palavras de lugar, sabe? Tipo, que continua a mesma coisa, assim. Eles são profissionais que desenvolvem e criam eletros domésticos. Rufem os tambores. Ah, é, quem comanda e faz a manutenção do robozinho. É o técnico da eletrotécnica. Tem uma técnica pro eletro, que esse é um técnico, que faz a técnica do eletro. Entendeu? Não. É o técnico que cuida da parte elétrica dos robôs. Isso. Nossa, é um bagulho tipo... Obrigada, técnicozinha. Obrigada, técnicozinha. Da engenharia? Da engenharia dos prédios, talvez? Da construção. Da construção. A edificação é de edifício? Porque pra mim a edificação é tipo aquele negócio, não é uma coisa que vai edificar a minha vida? Entendeu? Peraí, eu acho que chamou um técnico pra ver. Eu acho que é quem verifica, quem vai lá e vê realmente se o que foi planejado e engenhado e... Engenhado. Engenhado pode ser executado, pode ser executado, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. O técnico quer que vai ver se na prática aquele edifício vai edificar a vida das pessoas. Parabéns para as costas, parabéns para as costas, parabéns para as costas, parabéns para as costas, parabéns para as costas. Por isso, é um curso. A pessoa vai sair especializada naquilo, ela vai saber qual é o processo que ela vai ter que olhar de cada coisa. Todos esses cursos, todos os técnicos que a gente falou, são cursos do Senai, eles têm todos os cursos lá. Eles são super super heróis, gente. Depois ele inventa elas coisas, só que aí os técnicos não fazem só pra ele, eles fazem pras indústrias, pra todo mundo. Se você querida está usando esse brinco, é porque alguém tinha um técnico. Lá na indústria do brinco, pra fazer automatizar, fazer a máquina, fazer lá o brinco, e automatizar. Tudo que você tem, vem da mão de um técnico lá no meio. E agradeço muito os técnicos que existem. Uma salva de palmas para todos os técnicos. Técnicos, 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 técnicos.